Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV. Comigo, Júlio Lemos e eu, Luana Lemos. Vamos mais uma vez almoçar com você. Nos permita e nos dê licença, por favor, porque agora é o momento em que a gente traz a você um resumo da melhor programação da Rádio CPT, que é a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você acompanha 24 horas por dia conosco, radiocpt.com.br ou também pelo Facebook. É isso aí, facebook.com.br, Rádio da IEL, que você confere a transmissão por live de várias programações. E um dos programas que faz muito sucesso na Rádio CPT chama-se Teologando, com o pastor Joel Miller. Vamos teologar, Luana? Vamos, vamos teologar, então, com o vice-presidente de Ensino, o pastor Joel Miller, que conversou com o reitor da Ubra de Palmas, Tocantins, Adriano Chiarani, sobre educação e prática esportiva. Vou falar um pouquinho, o senhor citou aqui que grande parte do público universitário é a juventude. A maioria sabe que temos alunos com vocações tardias, alunos mais maduros, que participam da sua formação universitária um pouco mais tarde, mas na grande maioria são os jovens. E como que é, assim, dentro do ambiente universitário, a vivência da fé cristã? A fé cristã, ela é possível ser vivenciada dentro do ambiente universitário? Como a Ubra é uma instituição confessional? Como que vocês desenvolvem a confessionalidade e a fé cristã dentro do ambiente acadêmico-científico? É, muito pertinente a sua questão, primeiramente, remontar, assim, a origem nossa, né, da questão do protestantismo, né, ele nasce dentro de uma universidade, né, com o Lutero em 1517, né, então todo o processo da igreja protestante nasce no meio de um contexto universitário, né, E a fé cristã dentro da universidade, ela é totalmente compreensível e pode estar, sim, sendo desenvolvida, né. E no caso específico, nós, como estamos numa universidade confessional, isso fica mais evidente pelo fato que nós temos o trabalho das pastorais, né, da pastoral universitária, né, e aí onde são desenvolvidas inúmeras atividades, né, desde os devocionais em eventos, cultos de formatura, até mesmo atividades acadêmicas relacionadas à fé cristã, né, por exemplo, agora, no mês de outubro, nós tivemos evento relacionado à reforma, festival gospel, então são várias as atuações da pastoral dentro da universidade, como, por exemplo, o comitê de ética e como a disciplina de cultura religiosa, onde os alunos têm a possibilidade, então, de refletir, de também expandir os seus conhecimentos sobre a cultura religiosa como um todo e, em específico aqui também, sobre a questão da fé cristã, conforme os princípios da nossa igreja, da igreja luterana, né. E o Teologando vai ao ar todas as quartas-feiras, a uma hora da tarde, ao vivo, na Rádio CPT. Agora, Luana, você é uma pessoa ansiosa? Muito. E você tem medo do quê? Ah, não vou dizer no ar aqui, tô brincando. Mas esse é um tema muito importante, medos e ansiedades, e eu sei que foi muito repercutido na Rádio CPT. É, o programa Entre Elas e Deus trabalhou esse tema, nossos medos e ansiedades. O Mari sabe que quando a gente tem muitos medos e ansiedades, isso aí pode provocar doenças nas pessoas. É verdade. Isso a gente também conversou aquela vez, porque, assim, ó, o que acontece hoje? A maioria das pessoas está doente. Por exemplo, aí começam as síndromes, né. Hoje nós temos síndrome do pânico, a síndrome da ansiedade também é muito, muito forte, né. Então, assim, várias síndromes e outras reações que o teu corpo vai absorvendo em função de medos que tu tem. E essas preocupações que nós temos também, se a gente fosse levar, literalmente, ao pé da letra mesmo, pré-ocupação, é uma coisa que às vezes a gente está, talvez, assim, ó, realmente a coisa vai acontecer, mas tu já te antecipa, tu estás preocupada já com isso. A impressão é que é um desgaste emocional desnecessário, né, porque é bem isso, você está se preocupando com a antecedência de uma coisa que, talvez, nem aconteça. A antecipação. Né, nem aconteça. Mas não adianta, Silmaria, a gente é fraca, não tem jeito, né. E medo é medo, né, Tânia? Não adianta a gente dizer, assim, eu, por exemplo, assim, eu não gosto de foguetes, de fogos de artifício, tenho, assim, pavor disso. E hoje eu aprendi a lidar com esse medo, sem me controlar, mas me lembro, assim, de momentos de pânico total, sabe, que paralisa, que você realmente perde o controle da situação e não tem o que fazer, aquela coisa, assim, imobiliza, fica estática, que eu não conseguia me mover, assim, sabe? E aí a gente perde aquela coisa da razão, né? Porque você passa a ficar, eu me vi, assim, né, agressivo com as pessoas que estão perto de você porque tentam te dar um conforto, alguma coisa, assim, e você não consegue porque aquilo, pra você, é tão agonizante e pra aquela outra pessoa não é. E assim é com várias coisas, né? Tem gente que tem medo de dentista. Você, Mari, sabe que eu tinha muito medo de dentista? Aquele barulhinho daquela máquina, eu acho que tem gente... É apavorável. Eu não sei, não, mas o Júlio deu uma risadinha aqui, não sei se ele também não tem, tem, Júlio? Não. Mas é isso, né? Aí, Mari, meu primeiro emprego foi num consultório dentário. Aí você perdeu o medo. Perdi totalmente, porque daí eu ficava vendo os outros lá... Ficava vendo os outros sofrendo. E hoje eu não tenho medo, eu não tenho medo. Tanto é que, assim, eu vou no dentista de boa e se tiver que já logo fazer aquelas anestesias lá pra não sentir dor, eu já prefiro levar aquelas picadinhas lá pra não sentir dor. Então, assim, a gente... É aquilo que a gente falou também, né? O amadurecimento, tanto na idade, quanto também... Especialmente, a gente vai amadurecendo espiritualmente. A gente vai tendo mais confiança, lançando no colo de Deus todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E o programa Entre Elas e Deus vai ao ar todas as terças-feiras, às duas horas da tarde, em rádio cpt.com.br. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre algum tema importante? Pergunte ao pastor. É, o pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da IELB. Tem um programa muito bacana todas as sextas-feiras em que ele responde as dúvidas dos ouvintes de qualquer lugar do Brasil e do mundo que interagem conosco. E você vai conferir agora um bate-papo entre o pastor Martinho e também o presidente da IELB, doutor Ruth Zimmer, né, Luana? E eles responderam a pergunta do ouvinte sobre Jesus desceu ao inferno entre sua morte e ressurreição? Eu falando com uma pessoa, há pouco tempo a pessoa me disse, afinal, quem é Jesus Cristo? O que o senhor diz para alguém que lhe pergunta isso? É, evidentemente, uma pergunta a ser respondida brevemente não é tão fácil. Mas, biblicamente, é muito claro, Jesus é o Filho de Deus, né? Inclusive, presente já desde a criação do mundo eterno, né? E, por outro lado, é o enviado de Deus para nos salvar. Portanto, ele se tornou gente através do nascimento pela Virgem Maria. ele se tornou uma pessoa, então, ele é duplo, ele é verdadeiro Deus de um lado e verdadeiro homem do outro lado. E por quê? Porque, justamente, ele veio para assumir as nossas fraquezas depois que a humanidade caiu em pecado. Não há como sair a não ser Deus nos tirar. E foi Jesus Cristo que, então, tomou sobre si toda essa essa miséria humana, todo esse pecado, e, com isso, ao sofrer por isso, porque, biblicamente, é assim, quem peca tem que sofrer e ir para o inferno. Então, ele sofreu toda essa maldade em nosso lugar, mas foi vitorioso, porque ele saiu da morte e foi vitorioso, e, por isso, ele é o nosso salvador. Interessante, o senhor conseguiu sintetizar muito bem todo esse plano maravilhoso de Deus, esse evangelho, e, na realidade, Cristo, então, é o nosso representante diante da justiça de Deus. E ele pagou, então, por nós, toda a nossa culpa, e nós estamos livres desse terror do pecado e da condenação. É claro que sempre tem que dizer para todos os nossos ouvintes que é salvo aquele que confia nesta obra de Cristo. E é levado a confiar nela. Exato. Então, o senhor ouviu já esse encaminhamento, Jesus desceu ao inferno entre a sua morte e a ressurreição. Como é que o senhor responde a esse nosso amado ouvinte que falou conosco? É realmente não muito fácil, mas, na verdade, eu queria chamar a atenção. A Bíblia só faz uma única referência a essa descida de Cristo ao inferno. Nós a temos na primeira carta de Paulo, aliás, de Pedro, primeira epístola, ou carta do apóstolo Pedro, e ele faz menção disso no capítulo 3, nos versículos 18 a 20. Ali ele faz um resumo da obra de Cristo. Ele diz, Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, agora vem essa referência, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. Então, aqui, temos esta referência. Bom, o que acontece? Como aqui, o texto fala em pregar, quando fala justamente nessa descida de Cristo ao inferno, diz, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, há quem interpreta isso de uma forma a dizer que, mesmo mortos, pessoas condenadas e mortas, teriam uma segunda chance e que Jesus teria descido ao inferno até para dar uma segunda chance para aqueles que estavam lá no inferno, mencionando-se especificamente àqueles que foram condenados ali no dilúvio. a partir disso, disse que, mesmo depois da morte, caso não tenhamos ido ao céu, haveria uma segunda chance. Portanto, haveria esperança. Mas aí é preciso chamar a atenção para alguma coisa que, justamente, muita gente não pratica. isto é, para interpretar a Bíblia é preciso ter princípios de interpretação sadios, muito sadios, que na teologia se chama de hermenêutica. E uma coisa fundamental, por exemplo, nesses casos, é que é preciso ver se não há outros textos que ajudam a esclarecer este texto. Então, se nós olharmos a Bíblia, nós temos, por exemplo, clara afirmação de que não haverá essa segunda chance. Por exemplo, se nós olharmos em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, ali diz assim, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Isso significa se nós não tomarmos a sério esta salvação que Cristo realizou enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui sobre a Terra, como escaparemos disso? Não há como escapar. Não há uma outra oportunidade depois da morte. Mas aí vem a pergunta, mas então, por que Jesus desceu ao inferno? Por que ele foi aos espíritos em prisão? E então, a interpretação correta biblicamente é exatamente isso. É que ele veio não para pregar e anunciar uma salvação, mas ele foi lá para demonstrar claramente ao demônio que ele está derrotado. E mesmo aqueles já condenados para ele ver que ele venceu o diabo, os demônios, então já faz parte do começo da exaltação. Ele já está dizendo eu sou o vitorioso e tenho esperança para todas as pessoas. Então, mas não mais enquanto estão no inferno, apenas ali para demonstrar ao demônio que ele tem o poder inclusive de entrar no inferno e dizer você é um derrotado, você e todos os teus estão derrotados. e isso mostra que no fundo isso é uma grande mensagem para todos nós porque essa mensagem nos mostra que Cristo efetivamente venceu o mal, venceu a maldade, venceu o demônio originador dessa maldade e que nós, portanto, se apegando em Cristo, nós temos salvação. Essa é a maravilha da graça. Essa é a maravilha da graça. Por exemplo, em 1 João nós temos justamente essa afirmação sobre essa vitória quando lá no capítulo 3 versículo 8 diz para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Portanto, nós temos e nós, evidentemente, não há ninguém aqui no mundo que não seja ali atribulado por essa maldade. Tentação todo dia e muitas vezes nós caímos. Mas graças a Deus nós temos essa mensagem fortíssima e clara. Ele venceu, portanto, eu me apego a Ele, creio nele, peço perdão, peço vida, peço orientação, peço salvação. Eu tenho com Cristo. Essa é a grande verdade. E o programa Pergunte ao Pastor vai ao ar todas as sextas-feiras às duas horas da tarde ao vivo na Rádio CPT. E para encerrar a gente sempre quer trazer uma mensagem à luz da palavra de Deus. E hoje, o nosso apresentador do programa Cantai Alegremente, Eduardo Milha, quer trazer uma mensagem para você. Eduardo! Alegria. Toda reação tem uma causa. Se estamos alegres, foi uma coisa boa que produziu nossa alegria. Se estamos tristes, foi uma coisa desagradável que produziu a nossa tristeza. Então perguntamos, poderemos ainda estar alegres nos dias de hoje? Não parece que o mundo está à beira do abismo, caminhando para a destruição total e final? Não deveríamos nos cobrir com um saco de cinza e tristes caminhar para o muro das lamentações? Assim parece. Nossos dias, disse alguém, devoraram a alegria e a felicidade e vomitaram a angústia, o desespero, as lágrimas, a tristeza. Como cristãos, porém, perguntamos, será verdade que não existem razões para a alegria? Será verdade que a alegria foi devorada e apenas restou a tristeza? Não, não é verdade. Por mais sombrios que nos apresentem os dias, sempre existem coisas boas que podem produzir uma alegria real, verdadeira, sincera e sadia para que a alegria invada a nossa alma e cubra o nosso rosto. Basta pensarmos que deveríamos ser pessoas perdidas e condenadas, mas agora somos pessoas redimidas e salvas pelo Senhor Jesus Cristo que nos prometeu a felicidade na vida eterna. Se olharmos bem para a bondade, o amor, a misericórdia do Senhor nosso Deus, nosso coração cantará de gratidão. Os feitos do Senhor nosso Deus nos proporcionam bem-estar, razão pela qual diz o apóstolo, alegrai-vos sempre no Senhor. O cristão, mesmo vivendo num mundo em decadência, deve dizer como Paulo, aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. e o salmista mostra porque nós podemos estar alegres e felizes. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Dentre as grandes coisas que o Senhor nosso Deus fez por nós, destacamos estas. Ele nos criou como criaturas assombrosamente maravilhosas. Nos deu o Salvador Jesus que nos fez filhos de Deus. Nos deu o Espírito Santo que criou e conservou a fé em nosso coração e prometeu a vida eterna nos céus. De fato, a nossa alegria está baseada nos grandes, muitos e gloriosos feitos do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus nos criou, salvou, santificou e conservou na fé verdadeira. Como poderíamos deixar de estar alegres com tanta bondade e amor de nosso Deus. Nós reconhecemos, nos alegramos e confessamos. O Senhor nosso Deus fez grandes coisas por nós. Por isso, estamos muito alegres e felizes. Foi bonito, foi, foi intenso, foi, já se foi mais uma edição do nosso CPT na TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e não esqueça de nos acompanhar durante toda a semana, né Luana? É isso aí, em radiocpt.com.br 24 horas por dia, você nos acompanha e também no facebook.com.br A gente volta no próximo sábado ao meio dia e 30 aqui na Ubra TV e também pelo Facebook. Um excelente final de semana e um grande abraço. Um abraço do domingo, até lá, tchau, tchau. E aí,